Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Eduardo Gentil e você está no canal Cozinha do Edu. Sejam muito bem-vindos no meu, no seu nosso canal. E a receitinha de hoje é de um pavê delicioso, simples, fácil de fazer, de leite ninho com Nutella. E é simplesmente irresistível. Aqui para a nossa primeira etapa eu vou estar utilizando uma caixinha de leite condensado ou latinha, 395 gramas, 500 ml de leite integral, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, 2 colheres de sopa de margarina, aqui margarina sem sal, lembrando vocês, 1 xícara de leite em pó, aí pode ser o leite em pó da sua preferência, 4 colheres de sopa de amido de milho, aí é mais ela. Pessoal, lembrando que o ingrediente, as quantidades certinhas vão estar na descrição do vídeo, é só abrir o box de informação, fica tudo lá especificadinho. Então aqui na minha panela, ainda fora do fogo, eu vou estar colocando, entrando primeiro com o nosso leite condensado, com o nosso creme de leite e para estar dissolvendo melhor, vou estar entrando com a nossa xícara, uma xícara de leite em pó. Lembrando mais uma vez que pode ser o leite em pó da sua preferência. Agora com o auxílio de um fuê, eu vou misturar tudo isso muito bem. dissolvido o nosso leite em pó, quem quiser também diluir o leite, quem quiser estar batendo tudo isso no liquidificador antes de levar para o fogo, fiquem à vontade, tá ok? Cada um aí faz, na verdade, da maneira que acha mais fácil e mais simples. E aqui agora eu vou estar dissolvendo também a nossa maisena, o nosso amido de milho, 4 colheres de sopa, e aqui finalizando eu vou entrar com as nossas 2 colheres de sopa de margarina e as nossas 500 ml de leite integral. E agora é só dar uma leve misturada e, em seguida, levar para o nosso fogo, fogo médio para baixo, vamos começar a levantar a fervura e sempre mexendo sem parar para não correr o risco de agarrar e queimar o nosso creme, ok? Meus amores, aqui o nosso creme já começou a encorpar, olha só a consistência e agora a gente vai mexer sem parar e fogo desligado, meus amores, agora é só reservar e dar continuidade à nossa receitinha e esperar esse creme amornar um pouco só. E aqui no meu recipiente eu tenho 200 gramas de Nutella, que a gente vai fazer a nossa ganache de Nutella. E eu vou estar entrando aos pouquinhos com uma caixinha de creme de leite, até eu ver que é o suficiente, nem vou ficar colocando toda, talvez. Então vamos fazer aqui, senão ela vai ficar muito líquida. E agora a gente dá uma leve mexidinha, só para misturar e leva ao micro-ondas por 20 segundinhos. Ganache pronta, meus amores, foram necessários apenas 20 segundinhos no micro-ondas e a nossa ganache de Nutella ficou pronta. Olha só, a consistência é essa. Agora vamos para a montagem do nosso pavê. Vamos começar com uma fina camada do nosso creme de leite no mínimo. E a gente vai espalhar toda a nossa travessa aqui no meu Marinex. Pessoal, aqui eu vou estar utilizando bolacha de mãezena. Mas vocês fiquem à vontade, porque eu estou usando bolacha Maria, bolacha champanhe, enfim, fica aí a gosto e critério de vocês, tá ok? Feita a nossa primeira camada, a gente vai molhar os nossos biscoitos no leite. Lembrando que é uma leve molhadinha, só mergulhar e já tira. E vamos fazer isso até completar o nosso Marinex. Agora a gente entra com outra camada do nosso creme branco. Vamos espalhar aqui bem direitinho. Pessoal, e aqui entre uma camada e outra, eu vou fazer uma gracinha com a nossa Nutella. Eu vou só, enfim, fazer uns desenhos aqui para dar um saborzinho dela no meio também, olha só. Não precisa colocar, não precisa estar espalhando ela, só assim, olha só para dar um gostinho no meio do nosso pavê. E agora a gente continua molhando as nossas bolachas, ou biscoitos se você preferir, e colocando aqui por cima do nosso creme. E agora eu vou fazer assim até acabar todo o nosso creme. Uma camada de bolacha, uma camada de creme, uma chuvinha de Nutella, uma camada de bolacha, outra de creme, uma chuvinha de Nutella, enfim. E a última camada nossa vai ser de Nutella. Então eu volto mostrando o resultado final para vocês. Meus amores, e terminando aqui, terminei a última camada com bolacha e deu três camadas de creme para quatro camadas de bolacha. E sempre em cima do creme fazendo aquelas gracinhas com a Nutella. Para deixar ainda mais gostoso esse nosso pavê. Então agora eu vou cobrir ele com Nutella. Olha só. E agora é só espalhar aqui muito bem. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa receita, se você já comeu, se você faz aí de um jeito de repente diferente, enfim. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E aproveita e deixa a cidade de onde você está nos assistindo. Eu quero saber até onde esse nosso vídeo está chegando, até onde a cozinha do Edu está chegando. Para eu poder te mandar aquele beijo. Meus amores, agora que eu vou levar na geladeira. Geladeira mais embaixo, não freezer. E quem quiser comer assim, está ótimo, está perfeito. Mas eu vou voltar daqui um pouquinho e fazer uma gracinha ainda mais por cima desse. Fazer uma decoração por cima do nosso pavê. Meus amores, eu só deixei 15 minutinhos na geladeira para firmar um pouquinho aqui a nossa Nutella. A nossa ganache de Nutella. Agora eu vou estar decorando com raspas de chocolate. Olha, na verdade eu piquei com a faca grosseiramente, 90 gramas, uma barrinha daquelas de chocolate ao leite. Vocês podem estar colocando chocolate meio amargo também. Então a gente vai decorar aqui agora o nosso pavê. Prontinho, meus amores. E está pronto. Ainda não está pronto. Eu vou fazer mais uma gracinha para vocês. Eu vou peneirar aqui um pouquinho de leite ninho. Lembrando aqui que eu estou usando leite ninho, mas vocês podem usar o leite em pó da preferência de vocês. E vai dar um charminho aqui a mais. Agora geladeira por no mínimo 4 horinhas, até de um dia para o outro. Fica melhor ainda. E é claro que eu volto mostrando o resultado dessa delícia para vocês. Meus amores, o nosso pavê de leite ninho com Nutella ficou pronto. Deixei de um dia para o outro na geladeira. E se vocês pudessem sentir o cheirinho, o aroma gostoso que está aqui, está demais. Bora partir, bora provar. Fazer esse sacrifício com vocês. Aliás, para vocês, né? Olha isso, meus amores. Que delícia. Olha a textura. Super cremoso. Olha isso. Dá água na boca, não é? Fala a verdade. Esse pedaço, primeiro eu ofereço para vocês. Que delícia. No ponto. Nada doce, nada enjoativo. A combinação desse creme de leite ninho com a Nutella, ganache de Nutella, fica simplesmente perfeito. E o toque do chocolate ralado com leite ninho por cima, é para fechar com chave de ouro. Está muito gostoso, mega cremoso. Façam aí que vocês vão amar, tenho certeza. Olha isso. Olha no meio. Fala a verdade. Fala a verdade. Merece um like, né? Merece um, não. Vários likes, mil likes, dez mil likes. Deixa o like aí, pessoal, por favor. Meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje, nossa receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Fico com muito amor e carinho para vocês e por vocês. Curte, comente, compartilhe se gostou desse vídeo. Seu grupo de família, o WhatsApp, enfim. Aquela pessoa especial que faria esse pavê maravilhoso para vocês. E se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho, marca opções todas. E assim todo vídeo novo, toda novidade que eu postar aqui semanalmente no canal, o YouTube te aviso. Combinado? Vou ficando por aqui. Deixo meu beijo grande e carinhoso no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo Cozinha do Edu. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.